Então agora, senão pessoal, tenho aqui o fim, tenho o fim do C, então agora por último, senão, else, eu vou dar um control, opa, não é else, é senão mesmo, não é linguagem de programação, então eu colo aqui, eu não preciso fazer essa análise aqui, certo pessoal? Então, porque automaticamente ele vai cair aqui, certo? Então eu não preciso analisar, então senão, significa que o C é o que é o menor de todos, ou seja, se o A não é menor nem que B nem que C, e se B não é menor nem que A nem que C, então automaticamente significa que o C é que é o menor, então basta eu saber qual dos dois é menor, se é o A ou se é o B. Então aqui eu vou perguntar se o A for menor do que o B, então o que ele vai mostrar é o C por ser o menor de todos, o A e o B, então ele vai mostrar primeiro o C, depois vai mostrar o A e depois vai mostrar o B, senão ele vai mostrar o A, vocês entenderam isso aqui? Então é bem simples de ser entendido, vamos fazer um teste de mesa? Vamos fazer um teste de mesa aqui com o A, por exemplo, valendo 3, 4, não, 3, 6 e 5, não, 4, 6 e 5, vamos lá, vamos fazer um teste de mesa disso aqui, então vamos ver, então ele vai entrar aqui, tá? Já lemos, né? Se A for menor ou igual a B e A for menor ou igual a C, pergunto, A, o 4 é menor que 6 e também é menor que 5? É, opa, beleza, então ele vai executar isso aqui, tá ok? E não vai executar nada do que tem aqui para baixo, então basta eu saber qual dos dois aqui que é melhor, se é o B ou C ou C. Então, se B for menor ou igual a C, pergunto, B é menor ou igual a C? Não, porque B é maior, então ele vai executar automaticamente isso aqui e vai colocar o seguinte, em ordem crescente ficou, então, A, C, B, então A, 4, C, 5, B, 6, então ele colocou, então, o A, C, B, então 4, 5, 6, então, em ordem crescente, tá certo? Beleza, ordem crescente, tá ok? Beleza, agora vamos fazer uma outra simulação, vamos supor que o A fosse 9, tá certo? E aqui fosse 7, por exemplo, tá aqui, então tenho meus três valores, então vamos ver aqui, se A for menor do que B e A menor que C, então A é menor que B, não, não é menor que B e também não é menor que C, então mesmo que fosse de 1, ele teria que ser dos dois por causa do E, então ele já ignora isso aqui e parte para isso daqui, tá ok? Então vamos ver o que está dizendo aqui, se B for menor do que A e B menor que C, pergunto, o 6 é menor que 9? Sim, ele é menor que 7? Sim, opa, tá aqui ele, então ele vai executar isso daqui, tá certo? Então, agora basta a gente saber qual dos dois é menor, se A é menor que C ou se C é menor que A, então eu pergunto aqui, A é menor que C? Aqui dentro, estão vendo? A é menor que C? Então 9 é menor que 7? Não, então ele não executa isso aqui e vai executar isso aqui, então ele vai executar exatamente isso aqui, ordem, o que tem aqui? B, C, A, então ordem ficou, então B é quanto? 6, C é quanto? 7, A é quanto? 9, Então ordem crescente ficou 6, 7, 9 e está pronto, então, esse nosso algoritmo com a solução deste problema, tá ok? Fácil, né pessoal? Fácil e legal de fazer, tudo tranquilo, então agora na próxima aula vamos fazer o fluxograma e depois vamos levar isso aqui lá para as linguagens de programação. Um abraço, tchau!